E a bola foi tocada pela linha de fundo, pelo GUM, é escanteio para o Palmeiras, pode ser um lance derradeiro aí nesta primeira etapa. Já vamos chegar a 47, Clayton Xavier vai levantar na grande área e os zagueiros do Palmeiras foram para lá, bola fechada, o toque! Gol do Palmeiras! É dele, é de Rafael Marques no último lance do primeiro tempo, cruzamento na primeira trave, uma subida se antecipando a marcação, a bola ainda foi na trave! Obrigado por assistir!